eu não entendo não entendo se você fosse ver teu nome no colégio se você aprovou não tá e ver meu nome, por quê? Não é questão se é por mal ou não por mal. A questão é o seguinte, você saiu da tua casa com a intenção de ver tuas pautas. Chega no colégio, vê o teu nome. Se você aprovou, assim mesmo, viste meu nome. Por cima, aproveita e te dá meu nome. Alô, ui? Eu tô aqui no colégio. Pauta é sério, eu reprova. Que brincadeira é essa, ui? Hein? Você deve ver tua pauta, vê meu nome, só teu nome, tá? Vê meu nome, por quê? Ui, tá? Vê meu nome, por quê? Memo, você tá? Vê meu nome, por quê, ui? Calma, só teu nome é meu nome. Teu nome começa com o pé. Meu começa com o M. Vem ainda a diferença, ui? Vai só nos pés, controla o teu nome, acabou. Tá? Vê meu nome, por quê, ui? Por quê? Tá bom, acabou. Tchau, memo, tchau. Fogo, brincadeira de morro. Você quando tá em... Fogo. Tchau, eu reprovei mesmo, meu Deus. Deixa eu ainda lhe ligar. Pronto. Tchau. Ui, fala ainda, você tá brincando, eu reprovei mesmo.